Do golpe militar em 1964 até a eleição de Tancredo Neves pelo Colégio Eleitoral e a posse de Sarney em 1985, transcorreram 21 anos. Marco Maciel, que transitava bem entre os militares, especialmente a época do presidente Ernesto Geisel, esteve presente nos últimos momentos do regime. Ele participou diretamente da articulação política que resultou no surgimento da Aliança Democrática, que permitiu o fim da ditadura e o retorno do país ao Estado de Direito. Eu gostaria que o senhor comentasse um nome, na sua visão, o papel que tiveram na história o Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, o Marechal Costa Silva, o General Geisel, o General Figueiredo, o General Mendes, o General Figueiredo e o General Gouberi. Eu não cheguei assim a ter com ele uma proximidade, porque naquela ocasião eu não tinha ainda, não era tido como um político que fazia uma interlocução política, talvez um quadro estivesse surgindo, mas nada mais do que isso, bom. O Costa Silva, eu confesso que basicamente nenhum contato, porque ficou pouco tempo, teve aquele derrame, não é? E aí depois de Costa Silva e Médici. Eu não cheguei assim a ter convivência com ele também não, mesmo porque ele estava vindo do Rio Grande do Sul, etc. Bom, agora... Aí com o Geisel não, o Geisel aí fiquei bem mais próximo, porque o Geisel tinha uma interlocução muito grande, já com o segmento político, fazia reuniões com frequência, e lá sim, e ele, uma coisa interessante que ele gostava de discutir, quer dizer, conhecia bem a história, gostava de discutir, como disse, conhecia bem a história e o Gouberi também conhecia, eles eram pessoas, vamos falar claro assim, bem, vamos fazer reconhecer, bem preparados. A quem o senhor atribui o mérito da abertura política? Quais foram os principais personagens que lograram embocar o Brasil no caminho da redemocratização? Aí eu posso cometer algum erro, mas eu sinto, acho que o Gouberi tem um papel importante, porque ele percebia toda a lógica da abertura. Eu sentia que ele percebia toda essa lógica da abertura, tem que fazer abertura, etc., aquela questão da chamada alinhadura, como dar uma interlocução a outros segmentos, etc., quer dizer, ele tinha bem presente, ele achava também que para acabar, para melhorar, para se tornar mais fluido o processo, era necessário também acabar com censura, essas coisas todas, que a gente tinha que ter uma linha de, progressivamente, acabando a censura, que acabou na medida que agora a censura havia mais espaço para completar todo esse quadro. Fui fazer o Justiça ao Figueiredo, que deu continuidade. Até vejo aquele, a emenda número 11, eu participei muito da emenda número 11 com o Petrônio Portela, porque foi naquela fase que eu era presidente da Câmara e o Portela era presidente do Senado também. A emenda número 11 tratava de quê? Da abertura, de volta do pluralismo partidário, os sindicatos, pluralidade partidária, eu já disse, anistia, toda a emenda número 11 foi isso. Eu trabalhei muito nessa emenda, ainda com anteprojetos, sou um dos, talvez o primeiro subescritor, não sei, ou eu, o Petrônio, não sei o quê, porque eu era presidente da Câmara, eu era presidente do Senado, isso eu posso estar comentando algum, mas isso é fácil de ver, a emenda número 11 e a partir daí todo um processo que fluiu e que em Figueiredo deu sequência sem nenhum problema. Chegou o dia de encaminhar ao Congresso o projeto de lei de anistia aos que hajam cometido crimes políticos ou conéficos. Após o retrocesso do pacote de abril, a abertura de fato aconteceu. Em 1979, o general Figueiredo decretou a anistia. Com os direitos políticos reestabelecidos, novos partidos foram criados. Em 1982, os governadores foram eleitos pelo voto direto. O povo queria votar para presidente. O regime militar perdia força. Marco Maciel se integra à Aliança Democrática. O Congresso Nacional elege Tancredo Neves presidente da República. Desde o começo, a minha posição e de outros colegas meus, etc., nós estávamos construindo uma outra solução, buscamos construir outra solução, que não era Maluf. Antônio Carlos foi para a Andreasa na convenção, mas nós não fomos. Quer dizer, um grupo, um grupo assim, nós não fomos à convenção do partido. E antes mesmo já tínhamos conversado isso com o presidente Sarney, entendeu? Quer dizer, nessa parte. E agora, quando fala retorno à democracia, retorno pleno, etc., sem adjetivos, como o Gássio dizia, sem a democracia, sem adjetivos, tal. Então, isso já foi uma coisa mais recente que foi, que teve como desaguador a candidatura de Tancredo. Quer dizer, o pacto, o que a gente chama Aliança Democrática, foi o pacto que permitiu Tancredo candidato a presidente da República, Sarney candidato a vice-presidente, etc. Veja, se a gente for olhar, o desenvolvimento se deu de forma pacífica, fazíamos comícios em todo canto, povo todo cantando em nacional, era um país unido. Nunca havia uma coisa, Fafá de Belém, ia lá cantar o hino, aquele, aquele, como é, que era um jornalista. Fafá do Nascimento, o Mar Santos. O Mar Santos, que depois teve um acidente. O Locutor. O Locutor. Então, matéria de abertura política e de transição para a democracia, aí o exemplo que a gente pode ter mais distante é do Marquês do Paraná de 1853, quer dizer, quando eu fiz o Governo de Conciliação e faleceu três anos depois do Paraná, ele teceu todo aquele acordo e, ao final, ele faleceu, ele faleceu com dois anos e pouco de ter tecido esse Cabinete da Conciliação. Na reunião histórica da emergência do problema, na véspera da posse do Tancredo, ele operado com aquele agravamento em que houve, que se decidiu que Sarney assumiria. Houve uma certa divergência, pelo menos os historiadores, especialmente o historiador da época, que é o Hélio Gasperi, coloca, que o Pedro Simon resolveu insistir que deveria caber a Ulisses e reclamou porque Ulisses é que representaria o momento de mudança e não o presidente Sarney. Houve esse momento? O senhor lembra disso? Eu me lembro, mas acontece o seguinte, sabe o quê? Eu acho que a solução aplicada foi a correta com base no texto da Constituição. Eu não tenho dúvida, inclusive Afonso Sarinos até, se Afonso Sarinos até talvez se expôs na hora que ele fez aquela leitura, aquela interpretação hermenêutica do texto funcional, mas, na verdade, eu acho que ele estava rigorosamente certo, entendeu? E não houve muita... porque o próprio general Leondas... O próprio Ulisses diz... O Ulisses, todo mundo. Não, e é sair por um... é sair por um caminho que... Casuístico. Casuístico, quando na realidade a Constituição prevê tudo isso. E veja que a reação foi muito pequena, porque, no primeiro momento, é lógico, aos pretendentes, aos que estão desagradados com a fórmula, sei lá, mas, no final, o modelo é esse. E se ele quer fazer o Estado Democrático de Direito como esse era o objetivo, talvez o objetivo principal, o caminho era esse também. Eu acho que ele tinha todas as condições para fazer um bom governo. Tinha sido bem sucedido em Minas. Era uma pessoa muito hábil, muito descontraída. Assim, ele sempre tinha uma saída muito boa sobre quando alguém fazia alguma pergunta embaraçosa. Lembro que uma vez alguém perguntou assim, presidente, diga dez qualidades que o político tem que ter. Aí ele parou assim, de um a sete paciência. Nós estamos saindo de dois governos do PT e vamos entrar no terceiro governo do PT. O senhor teme que possa se repetir no Brasil o que aconteceu com o PRI e no México, por exemplo? Olha, eu torço que não. Porque nós estamos consolidando as nossas instituições, as coisas estão caminhando. E eu desejo que nós marchemos também no campo do aperfeiçoamento institucional. Aí envolvendo, obviamente, envolvendo com coisa muito importante, melhorar os níveis de governabilidade do país. E para isso tem que fazer a reforma política. E acho que se nós fizermos isso, nós criamos condições para que se cumpram dois dispositivos, dois pressupostos de um regime verdadeiramente democrático. Um é a alternância e a outra, a rotatividade. São coisas distintas, não são a mesma coisa. Veja em instantes, com a experiência adquirida no exercício de alguns dos mais elevados cargos da República, Marco Maciel faz um balanço do que considera mais relevante na sua trajetória política.